O DEMIR Poderia bater nele também Ou isso é duro demais pra você? Já terminou o show, doutor? Não, não terminei A partir de agora, acabou a palhaçada no departamento Então cuidem de cada passo Cirurgia? Certo, eu dou o recado Bom dia A Nasli, você a viu? Sim, está almoçando Certo Doutor Adil Bom dia Estava te procurando Examinei os casos de ontem 21 bem justificados, eram 23 Inclusive se analisar os resultados E contar como positivo o erro do DEMIR Então, doutor... O caso da Nasli é meu Há detalhes contraditórios Vamos falar em particular Esse relatório tem contradições, doutor? Quais? Ele diz que um hematoma subdural foi a causa da morte Mas... O sangue só saiu depois da trepanação A tomografia não mostra esse aspecto E eu me pergunto Qual foi mesmo a causa da morte, doutor? Sabe que a esqueceram no acidente Quando trouxeram, já era tarde demais para fazer a cirurgia Sim, mais tarde para quê? Algo não se encaixa nesse relatório, doutor Então me responda O que foi que aconteceu durante a operação? O que está insinuando? Está nos culpando? Eu só quero saber porque a taxa de êxito está caindo Aqui no relatório está escrito que a Nasli fez os primeiros socorros Talvez ela tenha cometido um erro Tanju Ela atendeu a paciente no meio da noite E teve que fazer uma trepanação Mas o que é isso? É a caça às bruxas? Doutor, a caça já começou E eu não aceitarei esse relatório E eu vou descobrir o que você está escondendo Doutor, eu investigarei a morte dessa paciente Pode esperar Oi, Nazem Desculpe Como vai, Demir? Bem, doutora Gil Com licença Como está se sentindo? Ótima E o senhor? Conseguiu dormir à noite? Não ficou pensando naquela sua paciente? É, eu segui seu conselho Isso ficou lá no passado Ótimo Então eu vou chamar a psicóloga para confirmar isso em consulta Disse psicóloga? Especializada em transtorno de estresse pós-traumático Ah, eu mesma posso resolver isso Eu já estou melhor Mesmo? Olha, Nazli Você já me disse que está ótima várias vezes nesses últimos dois minutos Você não está bem Perdeu um paciente Isso vai passar É, é muito gentil Mas eu não me sinto mal, doutor Nazli Tem que ir Vá ao consultório e leve este formulário preenchido Até a doutora provar Não vai poder voltar a operar Com licença de estresse